Sábado na city, final de semana, eu vou lançar os trajes e o combo de bucana Mais tarde tem baile e pra city lota, mas meu preto entrajado é tudo que ela gosta Eu trombei ela, baile de favela, arratei pra viela, se soltou cadela Mas então vai, sentando aqui pro pai, é o GB do PFB que sempre satisfaz Essa tua jota faz, o que as outras não fazem, só tudo bem forte e você pedindo mais Gamo no pai, só lamento então sai, nós pega não se apega, por isso togamos mais Não é um jogo, mas sim realidade, o Fico se pergunta como eu cheguei nessa fase De lá com a China Nave, sumando o rachixe, o Fico tá no curso com o combo juíze Malote tá no bolso, minha perma é da lote De rasante na pista, na zona norte, pretinho no porte Da GT sem placa, onde a tropa passa Ela joga raba, mas joga raba, ela joga raba, mas joga raba, ela joga raba Sábado na city, final de semana, eu vou lançar os trajes e o combo de bucana Mais tarde tem baile, e pra city lota, mas meu preto trajado, é tudo que elas gostam Eu trombei ela, no baile de favela, arrastei pra viela, se soltou cadela Mas então vai, sentando aqui pro pai, é o GB do PFB que sempre satisfaz Essa tua jota faz, o que as outras não faz, só tendo bem forte e você pedindo mais Damo no pai, só lamento então sai, nós pega não se apega, por isso togamo mais Não é um jogo, mas sim realidade, o pico se pergunta como eu cheguei nessa fase De lá com a chinanave, fumando rachiche, o pico tá no pulso Com o combo de whisky, malote tá no bolso, minha perma é da lote De rasante na pista, na zona norte, pretinho no porte Da XT sem placa, onde a tropa passa, ela joga a raba, mas joga a raba Ela joga a raba, mas joga a raba, ela joga a raba Vem piranha, praipatinga, vem piranha E aí Legenda por Sônia Ruberti